Eu queria agradecer os três convidados, o Michael Vesely, fotógrafo... Michael Vesely, fotógrafo alemão, que aparece na revista com o texto do Guilherme Wisnik, professor de História da Arte e Arquitetura da FAO, e o Tateuaki Nioh, que é a capa de edição com essas incríveis arquiteturas bolivianas. O Michael e o Tateuaki são estrangeiros e vão fazer aqui um esforço para falar um pouco em português, um pouco em inglês. A gente vai ajudar aqui na tradução, para não ficar muito formal também, deixar um pouco, se vocês acharem que tiverem dúvidas ou não conseguirem entender alguma coisa, por favor, se manifestem. A ideia é que eles apresentem os dois trabalhos por 20 minutos cada um, e depois o Guilherme vai comentar os trabalhos, fazer algumas perguntas, e a gente vai abrir para o público também fazer perguntas e discutir. Então, boa conversa a todos. É isso. Michael. Boa tarde. Eu sou o Michel Vesely, estou aprendendo português um pouquinho, dez anos. Pode falar português, mas acho que é insuficiente para falar sobre o meu trabalho. Por isso, o Guilherme Vesely vai me ajudar para traduzir para vocês. Eu vou falar sobre o meu trabalho em arquitetura, sobre o trabalho com exposição longa. Para entender para vocês, eu vou falar um pouco sobre a ideia do longa exposição. e a ideia é muito do antigo. Em 1988, eu inicializei um trabalho sobre retratos, fotografia com cinco minutos de tempo na exposição, por que eu tinha problemas com o momento decisivo. O momento decisivo não foi acessível para mim porque todas as fotos que eu vou tirar de vocês vão mostrar a outra pessoa. Vai ser mais pensando, mais rindo. mas a realidade da fotografia é mudando. Não há verdade na fotografia. Quando você achar cinco minutos, é quando você é um pouco de aventura. 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 Você vai pensar onde você vai com cinco, dez, vinte, cem mil minutos. Esse processo eu uso, descobrindo como você pode fazer uma exposição de um ano. E depois de um ano, você pode tirar uma foto de dois ou três ou quatro anos. A foto é um processo tecnológico, mas adaptando para o conteúdo. 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 Mas esse é o básico para mostrar essas fotos. Você gastou, levou, seis anos para ganhar um ou dois anos do tempo para a exposição. Historicamente, foi um momento quando o Porto Sama Plata foi construído. É uma coincidência com pessoas que ajudaram-me para montar, para ganhar permissão, para instalar câmaras perto da construção do Porto Sama Plata. Algumas pessoas conhecem essas fotos do Bienal de São Paulo, em 2002. Quando eu falo aqui em São Paulo sobre essa exposição, muitas pessoas falam... Shining eyes agora. Olhos brilhando, brilhantes. Eu lembro, eu lembro. Ok, essas fotos não são fotos da arquitetura, são fotos da história, como Berlim mudou. ou mudou. Tem muitos momentos... momentos, visual moments, que precisam de explicação. Algumas coisas visuais precisam de explicação. Certos elementos visuais necessitam de explicação. Aqui você tem... Você tem... Essa câmera olhando o sul do oeste... Para o sul do oeste. O sul do oeste. Em Berlim... Em Berlim... Essa linha foi... Was made by the sun in december 21st. Essa linha de baixo, a mais baixa, feita pelo momento do céu, em 21 de dezembro. Essa linha no junho, de 21 de junho. A mais alta de 21 de junho. Esse é um... Durante meio ano, a câmera... O sol... O sol está movendo de aqui para aqui. O sol se mexe, ele se move, durante esse tempo. Essa foto foi... Fez dois anos e... Meio ano, dois anos e meio anos. Dois anos e meio. Por isso, o sol foi andando sobre o céu. Cinco vezes. Essas partes são sempre com nuvens. As partes mais escuras são, eventualmente, nuvens. Que bloquearam o sol. E aqui você tem uma nuvem, aqui, na rua. Tem uma nuvem na rua. Mas essas são luzes do carro esperando no... Esse... São semáforos. Luzes dos semáforos. Ah, ok. Perto. Então... Essas fotos têm diferentes... Ah, eu posso dizer... Diferentes... Diferentes... Diferentes de olhar. De muito longe, você vê isso, o que todos vocês veem, mas depois você pode ir para a foto. Tem diferentes maneiras de você olhar ou de enxergar. Você pode ver de longe ou você pode aproximar em detalhe. É isso que você... Essa qualidade das fotos... Para mim, é interessante porque normalmente você não pode fotografar um prédio que está nascendo. Mas essas fotos... Porque a exposição foi... Dois anos. As fotos mostraram um prédio que nasceu. Correto? Sim, sim. Sim, sim. Como aqui. Isso, isso, isso. Isso, isso. Isso é só transparente e manifestação arquiteturalmente. Aqui um detalhe é para mostrar uma outra câmera. Essa câmera tirando essa foto sobre... Aqui tem um monumento do East Germany, a torre... A torre de Berlim Oriental. É essa rua, a rua antiga da Potsdamer Straße. Mas essa foto abria uma vista dentro do chão, dentro da construção. Aqui tem todas as colunas que agora são... Undercloud? Hoje em dia estão no subsolo. Como a foto é em longa exposição e o prédio estava nascendo, a gente vê a transparência através dele e a rua que está lá, mas que hoje em dia já não seria mais visível. Essa estrutura é um... A cobertura? Essa parte? A cobertura do musical theater? A cobertura do teatro de música? Essa. Essa parte. Essa parte. Tirando essa câmera. é aqui um shopping mall do Potsdamer Platz. Tem uma vista ou um röntgen e uma foto do lugar. Uma vista o quê? Ah, como um röntgen, como um x-ray picture. Ah, é uma foto com um raio-x. e um... você tem que traduzir o Guilherme. Isso é também sobre a nova fabric, como é como é como um como um escritório. Como um escritório. Meu inglês, meu português é fading. Meu concentração é... Não... No meu português, eu não realmente translate... Eu não posso O que eu gostaria de dizer. Mas Guilherme vai ajudar um pouco. sim, ele agora pediu para falar sobre essa situação urban fabric, é um momento de construção de uma cidade, um canteiro de obras, onde a cidade se mostra como uma espécie de palimpsesto, isso é, como uma sobreposição de camadas. aqui vocês têm diferentes camadas de história. Aqui no fundo está o Reichstag, o antigo sede do governo alemão e a atual sede também. E aqui tem uma parte antiga do balsal, like a dancing hall from a former hotel that was there was integrated in Sony Center. Um teatro de dança integrado ao Sony Center que fica na Potsdamer Platz. Então, essas fotos, essas cinco fotos foram a primeira inicialização para o meu trabalho sobre o Potsdamer Platz. Em 1999 foi uma grande inauguração do Potsdamer Platz, mas um paralelo com Brasília, quando Brasília foi inaugurada, 30% da cidade foi finalizando. Potsdamer Platz, a mesma coisa. Potsdamer Platz, Leipzig, até hoje, não finalizou a construção. Eu tinha câmaras lá continuando de fotografar. Aqui. é parte do Leipzig Platz. Essa foto foi tirando há dois anos sobre a construção da parte do Leipzig Platz. Aqui, vocês veem. Para entender, eu vou mostrar essa parte. aqui, você vê o sol. Como dizer isso? Quando o edifício não estava tão alto, o sol fez a imprensa no horizonte. Quando o edifício ainda não tinha atingido essa altura, já nesse momento, a foto registrou o sol. foi para o sul no inverno. Quando o sol voltou a subir no norte, o edifício já estava mais alto, bloqueando a imagem do sol. essa foto foi um momento do Leipzig e do Potsdamer Plats 2001. O infobox era uma estrutura temporária que ficava ali e que foi demolida nesse momento dessa foto. infobox foi um ponte para muitos turistas para olhar para a construção da da Europa e turistas viram para olhar para a construção da construção da Europa na época. e agora começou a entrar mais no assunto conceitual do trabalho que é justamente esse trabalho de longa exposição em Berlim retrata uma cidade que estava em movimento em transformação justamente depois do fim da Guerra fria 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 could also say almost look at this picture as a live stream of German history live stream like a video like a webcam or close to the pulse of German history this so como se fosse uma transmissão ao vivo da história alemã no presente que estava acontecendo essa foto foi um retrato do Embaixado do Canadá Embaixado do Canadá esse prédio do Embaixado do Canadá a Câmara foi nesse prédio aqui você vê uma outra parte do Leipzig Platz foi finalizando aqui essa vista é para norte por isso você não tem um sol dentro da imagem só um reflexo no vidro desses prédios é bom lembrar que no hemisfério norte a relação entre norte e sul é oposto a nossa então lá no norte não tem sol tá bom essa foto foi finalizou eu finalizou finalizei 2004 14 construção de um shopping grande perto do mais ou menos perto do outro shopping porque Bodzamerplatz é Sony Center é esse Wertheim área é um shopping ideia do satisfazer os turistas em uma maneira é uma situação estranha que o que é construído em Berlim também é um conjunto de shoppings né então agora estou esperando para uma foto ser feita no Leipzig Plus é essa parte que está apenas escravidando no momento então esse trabalho acho que vocês devem ter entendido esse é um trabalho que está em processo até hoje ele começou no final dos anos 90 e tem feito essa última que ele mostrou terminou em 2014 mas há ainda um ângulo que falta fazer que ele ainda quer fazer que é isso que ele mostrou agora uma parte que ainda está sem construir que vai haver uma construção em in the beginning I said that the work is about it's not so much about architecture but more about history and now I'm showing another part that is directly linked to this whole system of Potsam Plus considerando que essa série não é exatamente sobre arquitetura e sim sobre história ele vai mostrar agora digamos um outro trabalho mas que é um complemento perfeito a esse trabalho do Potsdamer Platz feito também em Berlim sobre o castelo do reis do Prússia esse site foi ocupado com o governo da Alemanha do Leste foi destruído depois de 20 anos de discussões sobre pro contra um processo muito muito longe finalmente foi destruído esse esse é um foto mais significante porque aqui tem volume do palácio da república como se chama desapareceu desapareceu um minuto havia um castelo dos reis prussianos nesse lugar quando justamente depois da segunda guerra mundial se criou a república democrática alemã berlim oriental o governo da república democrática alemã demoliu o castelo e construiu o chamado palácio da república que era sede do poder da república democrática alemã com a queda do muro e a reunificação alemã houve como disse Michael um longo tempo de discussão sobre o que fazer com isso e ao final a decisão foi pela demolição do palácio da república e é essa a imagem que ele está mostrando you can say revenge is a dish that you eat cold a revanche é a sobremesa que você come fria comida but now this goes into a discussion about German history maybe it's not the right place but just to indicate that this is a big conflict in German history how to deal with their own history you know Germany is very famous for preserving everything and everyone and this was a moment where Germans could not really decide to keep the building so maybe this picture represents the perfect thing for all the Germans it's absent and present at the same time talvez essa foto represente perfeitamente a situação alemã que é a ausência e a presença ao mesmo tempo and sorry Guilherme now I have to drop more to you in between demolition and construction of the castle there was two, three years where the space was pretty empty and this was a moment that many people know from Berlin about temporary constructions so there was a temporary art space and this is the construction of this temporary art space so no momento entre a demolição e a reconstrução houve aí um intervalo em que se instalou nesse lugar um um espaço de arte temporário como era o nome desse espaço? Temporary Kunsthalle it was a temporary art space on the very left side you see still part of the Palácio da República the elevator and the staircase pode-se ver ainda um remanescente do Palácio da República ali no canto e a escada and here you see a life-size model of a Schinkel building that is still people are waiting that this will appear again in Germany é um modelo de um edifício do Schinkel? yes the Bau Academy the construction academy and in the back you see the foreign affair ministry and on the right side of is this famous Schinkel church so the image is maybe more an indication how puzzled how Berlin is and Germany is still fighting about identity and what to keep what to do in this new century então esse conjunto arquitetônico ele é um símbolo perfeito desse puzzle quebra-cabeça de referências históricas alemãs e sobre o que fazer e o que preservar e o que não preservar é uma imagem não espetacular mas mostra os últimos momentos do palastro e a construção dessa construção temporária constalha como esse espaço foi aberto para ter o novo Schloss novamente é uma imagem talvez não tão espetacular mas que mostra o lugar e o resto da construção desse palácio e a preparação para a reconstrução do castelo é aqui primeiro ano primeiro ano da construção do Schloss do castle é o segundo ano é uma uma imagem mágica para poetas não é a re-birth do castelo o renascimento grande discussão uma discussão muito grande na Alemanha porque você precisa desse castelo e os arquitetos e os urbanistas escrevendo livros grande sobre esse momento da história muitos monumentos foram reconstruídos durante milhares de anos e agora é a questão que a próxima geração não sabe que foi reconstruída é só o momento em que essa construção está na e os monumentos foram reconstruídos ao longo da história e ele Michael se coloca a questão sobre quem nasceu depois como saberá no futuro que isso foi uma reconstrução e não era um original o mesmo o mesmo prédio em outro lugar é uma rua maior do Berlim e um outro vista do castelo primeiro ano eu tenho que dizer que eu cortei a exposição em um ano porque eles eram 6 anos construção e eu não confiou em estar em uma foto então eu dividi ano por ano então ele dividiu a captura da foto em anos porque supostamente deveria durar seis anos mas ele não tinha confiança do quanto tempo duraria então ele segmentou a foto por isso que ele pode separar e mostrar o primeiro ou segundo ano mesma situação mas esse é uma longa inspeção digital é um sistema novo eu uso dois anos experimentando como eu posso traduzir esse processo analógico para digital é complicado não vou explicar dor de cabeça eu pergunto para você depois ok finalizou mas agora vou mostrar algumas fotos sobre o processo para entender como como essas fotos foram ganhadas aqui aqui não o 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 único edifício que resta no Potsdamer Platz era o Winehouse Hut. Havia apenas um edifício que resta no Potsdamer Platz. Era um restaurante antigo. E o Daimler Chrysler queria manter esse edifício e esse era o meu trípode. Então, você entende que um edifício, para mim, é principalmente um trípode. Você pensa em uma exposição longa. Essa é boa. Sobrou apenas um edifício na Potsdamer Platz, incrivelmente, que era essa Winehouse. É uma casa de vinhos? Casa de vinhos. Casa de vinhos. Incrível. Quem já viu foto disso, de fato, tudo, depois da Segunda Guerra Mundial, tudo destruído e uma construção. Esse edifício, que, inclusive, é um edifício baixo, pequeno, ele usou como tripé. A piada é essa. No caso dele, da escala dos trabalhos dele, um edifício se transforma em um tripé. Lá ele prendeu as câmeras de algumas dessas fotos. Aqui, sobre a câmera. A câmera foi dentro de uma caixa para... para... para proteger a câmera das chuvas, do mau tempo, das vibrações também. É depois. Dois anos depois. Quando você vê o tripé, você não acha que você precisa dessa estrutura do ácido, mas quando você vê essa situação no site, você sabe porque eu preciso de uma estrutura muito forte. essa é uma câmera, uma câmera que foi tirada da construção. Então, eles me chamaram, da construção, que nós tínhamos que tirar uma câmera. E eu fui para Berlim e peguei essa caixa. Então, parece que parece que uma caixa de cápsula de Nasa se lançou. Aí você deu uma ligação chamada dizendo que precisava ir remover essa câmera, essa caixa. Por quê? Ele nem sempre é capaz de decidir o tempo de exposição de cada foto, porque isso está exposto ao acaso. Então, em boas condições, eles olham assim. Em boas condições, fica assim. Foi muito complicado para ganhar legalização para montar câmeras e essas câmeras foram lá só porque o diretor dos museus de Berlim, eu gosto do meu trabalho e falaram com o diretor do museu, da Alta Nacional Galeria, no nosso museu, para me deixar montar essas câmeras. Mas o trabalho não estava sendo encomendado pelo museu, né? O diretor do museu te ajudou, mas não era um trabalho feito para o museu. Não, eu não... Não, eu tenho que falar inglês também. Eu tenho que falar inglês também. Não, eu tenho que falar inglês também. Continua, é tudo. Ok. Boa, então, são algumas fotos. Cada tripé e câmera é um desafio para conseguir vencer a burocracia alemã. Agora imagina, eu pensei que era em alemã era mais fácil. Para montar cada câmara, etc. Aquela era no topo do edifício do Ministério das Relações Exteriores, porque é um lugar bastante sensível, digamos assim. Isso foi o último projeto da Leipziger Straße, que é um grande shopping mall que eu estava falando antes, que está acontecendo aqui. E... E... Oficiales de esta construção, eles fizeram grande pressão para o Bundesrat, que é a construção onde os caméras estão, para eliminar. Porque eu não posso fazer isso, eu não tenho legalização. Então... Eu tenho que fazer isso, fazer isso, fazer isso, para fazer com a escada. Então... 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 Fazer como um arquitetura. Permissão, um... 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 Boa, eu acho que é o suficiente. O que você tem perguntas? Depois ou depois? Depois, depois. Boa, obrigado. Boa, obrigado. Boa tarde a todos. E antes de apresentar o meu trabalho publicado na edição de lançamento da revista, eu gostaria de apresentar a minha postura nos projetos autorais e quero mostrar um trabalho abordado em São Paulo por longo desse tempo. E, como muitos fotógrafos, eu sou aquele que busca descobrir impactos visuais na realidade pelos próprios olhos e tenta transmitir esse impacto visual através de fotografia para a sociedade. E eu acho que impacto visual, qualquer seja o tipo, acredito que é uma questão de reação emocional, de recepto, ou seja, quem o encara. E eu me interesso em, além de transmitir informações, me interesso em passar a minha emoção de formas comunicativas e penetrantes aos outros. portanto, eu ser mais fiel à minha própria emoção, eu dou mais importância na hora de fotografar do que edição ou tratamento das imagens e faço o mais possível para não pôr efeitos posteriores pelo computador. Então, para mim, o momento para apertar o botão de observador é um instante para conservar a minha emoção recebida pela fotografia. E eu quero falar três coisas através de apresentar um trabalho que eu aporto continuadamente na cidade de São Paulo, a questão de linhas, tempo e ilusão. Eu gosto de fotografar as linhas nas imagens e acho que é uma questão de gosto. Então, não tem explicação clara para esse gosto. Portanto, acredito que o ambiente que eu vivo, a megacidade de São Paulo, trouxe esse gosto para mim. Eu considero linha reta e nítida e forte como um símbolo mais simplificado de criação de homem. Eu gosto de fotografar linhas cruzadas, mas apenas linhas não me cativa tanto. Mas quando essas linhas sofrem de alguma forma atrito com elementos naturais orgânicos ou tensão com força ou, sei lá, energia não controlada, causada pelo desinteresse da sociedade, aí que me cativa muito. E falando sobre o tempo, o tempo também é um sujeito do meu interesse para capturar e apresentar através desse trabalho. Desculpa, eu esquecia de explicar sobre esse trabalho, mas esse trabalho estou continuamente abordando por mais ou menos dez anos sobre a transformação de aspecto urbano de São Paulo. E já falei, mas eu quero, além de... Essas imagens são, além de ser coleção dos lugares onde está acontecendo a transformação, mas também, ao mesmo tempo, eu quero transpassar a minha emoção recebida através desses lugares. Bom, voltando sobre a explicação sobre essa imagem, é uma imagem feita num canto do centro da cidade, e quando eu vi essa cena, eu senti que estou vendo tempos diferentes representados pelos edifícios, a arquitetura de tempos diferentes. E, pela primeira vez, eu senti que seria mais interessante transformar para uma expressão bidimensional e criar camadas de tempo, layers, que nem no Photoshop. Aí ficaria mais interessante do que eu achei. E também, por meu interesse nessa série, não sobre o instante que eu fotografo, mas quero apresentar um tempo mais longo e machista, talvez, não de hoje, mas de um século ou uma era. E evito fotografar os pedestres nesses séries, porque, bom, pessoas, geralmente, quando visto nas cenas urbanas, maiormente, estão caminhando, e mesmo esse movimento de caminho congelado pela fotografia, para mim, cria certo ritmo de contagem do tempo, e eu queria que essa série fosse livre dessa questão de atualidade. Então, faço dessa maneira a fotografia. E essa fotografia, eu tive oportunidades plurais para apresentar através de exposição e publicação, e recebi muitos comentários dizendo que esse prédio parece com um trabalho de artista búrgaro, Cristo, mas a grande diferença é que eu sou dispensado ao trabalho de pôr pano em cima do prédio. Bom, e, em fato, essa fotografia foi feita durante a demolição de um prédio no centro, mas, para mim, me parecia uma imagem contrária. Em vez de ser demolido, me parecia que alguma coisa está nascendo desse prédio, ou seja, esse prédio me parecia como um casulo de um monstro gigante, que, um tempo, vai acontecer rachadura e vai aparecer o Godzilla, o Serro Turamã. Acho que essa imagem é por causa da minha infância, que estava grudada no programa de TV de Ultraman, essa coisa. E, entre tantos impactos visuais, eu gosto muito de impactos que me dão certa ilusão ou estranheza. E, perante certo impacto visual ilusório, eu sinto mais interessante do que pôr ênfase nesse impacto, mas pôr outros elementos mais ordinários no redor da estranheza e ilusão. E, junto com o ilusório e o originário, acredito que possa criar umas imagens mais... Pela esse contraste, o trabalho final poderia criar imagens mais impactantes. Essa é a minha intenção desse trabalho. Bom, agora eu gostaria de falar sobre o projeto apresentado na revista. É um fruto de uma viagem realizada em julho do ano passado para a cidade de El Alto, cidade satélite da capital La Paz da Bolívia, por duração de duas semanas. E, bom, apesar dessa oportunidade de falar em frente dos senhores, ainda não tenho palavra firme para falar sobre esse projeto, porque ainda não é concluído e precisa de muitas imagens para ser o projeto finalizado. E eu gostaria de eliminar a explicação sobre o fenômeno arquitônico que está acontecendo lá, porque eu quero convidar todos para comprar a revista e para ler o texto oferecido pelo Nelson Brissac, A arquitetura de Fred Mamani, que é um arquiteto expoente do estilo, tornou conhecido através de uma exposição fotográfica realizada na Architecture Association em Londres, em janeiro do ano passado. E a exposição foi baseada no livro The Architecture of Fred Mamani, escrito por Elisabetta Andrioli, crítica de arte, e fotografia do Alfredo Zé Bajos, fotógrafo boliviano, que é um residente na divisão de Helo Alto e La Paz. E, estando aqui em São Paulo, justamente ao lado, quer dizer, o Brasil ao lado da Bolívia, eu conheci esse fenômeno através de navegação de internet. E aí, a imagem do Alfredo, fiquei atraído pelas imagens, aí, de repente, na primeira vez, eu senti a vontade de eu mesmo ir para fotografar e ver pelo próprio... porque não apenas com a arquitetura do Alfredo, mas eu me interesso na sociedade local que possibilita e deixa acontecer essa arquitetura. Bom, e também como o impacto visual é assinado pelos arquitetos, e, então, eu, já do começo de fotografia, eu queria que as minhas fotos não sejam o outro portfólio dos arquitetos. Então, explicando sobre essa imagem, acredito que a minha intenção está apresentada nessa imagem, porque eu coloquei na primeira camada as casas, as residências comuns no espaço. E, para esses trabalhos, eu uso... a máquina, a câmera entre pé. Depois, deixar a câmera entre pé pronto, eu gosto muito de esperar algum tempo para alguma coisa acontecer que ainda não vejo, não estou conhecendo. E, quando deixando a máquina, uma senhorita com vendedora de picolé com bexiga colorida atravessou essa rua e, justamente, quando chegou nessa divisão do prejo, eu apertei o obturador. Isso era uma pequena brincadeira para mim de momento decisivo. Sobre essa foto que ilustrou a capa da revista, acho que é muito natural fotografar desse tipo de fachada de frente. Então, mais que a minha intenção, mas eu senti que fui convidado a fotografar de frente, dessa maneira tipológica. E fiz seis imagens do mesmo tipo, mas, além de mostrar arquiteturas, o que eu queria transmitir era a luz solar tão forte, tão atormentador, que queimava a minha pele e uma característica climática da cidade. Portanto, escolhi momentos que, justamente, o sol bate em frente dos prédios. E também, assim, perdeu algumas partes a coloração pela força da luz solar, mas, muito mais que essa preocupação, eu queria fotografar essa luz solar. E esse é um salão de eventos. Aliás, essas arquiteturas são todas de salão de eventos. Se procurar pela internet, o prédio que mais se encontrado poderia ser essa casa. E muitas fotografias foram feitas do lado frontal, talvez, desse lado. Vendo para cá, mas, como eu falei, eu gosto muito de linhas fortes das imagens. Então, o meu interesse não era a decoração dessa casa, mas essa linha que divide um espaço lateral de outro salão de vento. E essa casa é feita pelo Alfredo Mamãe. E, com pequeno movimento de lado esquerdo e direito, já quebra essa força de linha. Então, justamente, onde aparece essa linha forte, eu montei o tripé para fotografar. E também, como já que estou interessado em sociedade que deixa essas arquiteturas, estou continuamente buscando pela fotografia de onde surgem esses formatos e cores. e, bom, não é uma clara resposta, mas tive parado dois ônibus de cores próximo ao edifício. Então, para ter um diálogo entre os de cores, cores, fotografei dessa maneira. e eu vou mostrar duas imagens que não foram publicadas na revista, mas, além dos trabalhos terminados, seu interesse, mais nos espaços onde estão os edifícios. E eu fotografei dessa maneira. E essa maneira em construção, que, tanto como ou edifícios aprontados, esse tipo de construção me interessa bastante. E foi um... Só quase um dia do ano, lá em Alto, tem neve, e aqui, no dia que eu fotografei, nevava bastante, acumulou algumas neves aqui no chão. E, já que eu falei como quero criar mais imagens para concluir esse projeto, estou interessado em fotografar dentro desses salões e retratos das pessoas que usam os espaços. E, como não quero criar outro portfólio de arquitetos, eu quero fotografar o espaço interno com longa exposição, multi-exposição, enquanto está acontecendo a festa e figuras, pessoas que usam esses salões, vestidas para, aprontadas para participar na festa, para conhecer ou gostar das cores das pessoas de locais, etc., mas ainda está na minha cabeça e nem foi realizada a imagem e estou querendo voltar mais vezes para realizar as imagens. para finalizar a minha parte de falo, eu gostaria de falar sobre a relação de imagem e língua dentro de mim. A minha carreira como fotógrafo começou aqui em São Paulo, na verdade, aqui no Brasil e no Japão onde nasci, cresci, fotografava, mas não pensava em expressar através de fotografia. e passou 17 anos vivendo aqui e acredito que estou conseguindo pelo menos expressar falando, não sei se está entendendo o que eu estou falando, mas nunca fico livre de estresse nas conversações verbais, e no certo tempo eu senti uma possibilidade na fotografia que pode ultrapassar essa barreira de comunicação verbal e deixa-me sentir livre de expressar. aí que o meu interesse na fotografia começou. E eu quero apresentar um provérbio da China antiga, nem sei como pronunciar em chinês, mas em português, um olhar vale mais que mil palavras, e o japonês jacobo maiken shikazu, e seguindo esse provérbio, eu acho que imagens têm muito mais informações do que a palavra, mas a imagem deixa a leitura livre e ambígua para quem tenta entender o conteúdo dessa imagem. E já que o meu interesse é a fotografia, desde o começo ligava muito com a língua, eu, como um fotógrafo, como um, talvez, artista visual, em vez de criar mais um mistério neste mundo enigmático, eu quero usufruir a característica da fotografia para compreender melhor o mundo e tento comunicar através de uma gramática própria das imagens. Bom, para finalizar, eu até recente me acostumava a me apresentar como um fotógrafo japonês residente no Brasil, mas hoje eu quero muito de me apresentar como um fotógrafo brasileiro nascido no Japão e espero que me aceitem como um camarada que vive aqui na cidade de São Paulo. Muito obrigado. eu me sinto muito à vontade para estar aqui entre eles dois, porque eles são não só amigos, vieram a ser amigos, porque nossas relações partiram de uma grande admiração que eu tenho pelos dois e que está ligado ao fato de serem fotógrafos, está ligado a esse fato evidentemente, não por acaso, por serem dois fotógrafos que trabalham em interface com a arquitetura e com o espaço urbano. começando pelo trabalho do Michael que é sobre o qual eu escrevi esse texto está aqui na revista mas isso já vem de mais tempo na minha tese de doutorado esse assunto é um capítulo e justamente eu acho e procuro explicar e até convencer o leitor nesse ensaio que essa série que o Michael vê se ele faz da Costa Merplats é um trabalho seminal de consequências mundiais muito importantes no campo da interpretação cultural e isso tem a ver exatamente com a ligação entre o tipo de poética que ele desenvolve em fotografia e o objeto escolhido nesse caso o encontro entre essas duas coisas é particularmente significativo por quê? porque sabemos que Berlim é a cidade chave para entender a passagem do mundo no chamado fim da história fim da história estou usando a expressão do teórico neoconservador alemão americano Francis Fukuyama que logo que o muro de Berlim caiu apressou-se em teorizar e propagandear a ideia de que o mundo vivia naquele momento o que ele chamou de fim da história se apoiando em Hegel essa ideia era digamos o grande emblema da vitória capitalista no mundo pós-guerra fria portanto a inauguração de um novo mundo unidimensional pós-ideológico com o fim do inimigo socialista então digamos o triunfo capitalista sobre um inimigo morto num novo mundo que então o capitalismo se afirmava pela expansão do mercado e a vitória ideológica essa ideia ela se quer dizer todo esse pensamento ele se ancora num fato histórico que foi a concretude de todo esse processo a demolição do muro de Berlim o muro de Berlim era a encarnação física da cortina de ferro da guerra fria dessa divisão de um mundo bipolar que como bem explicou o Hobsbawm orientou ideologicamente o século XX com o desaparecimento desse trauma digamos assim aquele muro justamente surge esse novo mundo unidimensional que no entanto tem em Berlim o seu avatar então a Berlim reunificada deveria ser ela estava sendo preparada para simbolizar esse novo mundo um mundo curado dos traumas da guerra fria e o apagamento desses traumas era programático para justamente fazer nascer um novo mundo em que de alguma maneira não se tivesse mais vestígios do que foi aquilo a dicotomia dois sistemas dois modos de produção um conflito daí a ideia de fim da história porque o fim da história incide exatamente evidentemente o Fukuyama não estava querendo dizer que não ia ter mais história ninguém pensou que de repente tudo ia se congelar não é isso a ideia de fim da história ela procura atacar a concepção marxista de história a história como conflito primeira frase do Manifesto Comunista a história humana é a história da luta de classes essa ideia morreu digamos assim ali e portanto a nova Berlim ela deveria ser construída para representar isso acontece que portanto Berlim é o lugar central para essa ideia e Alemanha vista de uma maneira mais ampla então a Alemanha reunificada é o símbolo do mundo pós-trauma desse novo mundo unidimensional e mais do que a Alemanha a própria Berlim a cidade e mais do que Berlim Potsdamer Platz a principal praça de Berlim que tinha sumido do mapa e sobre a qual passava o muro então esse lugar é extremamente significativo do ponto de vista de toda essa macroanálise ideológica e cultural a hipótese de Berlim foi uma praça que deixou de ser e depois foi reconstruída não é exatamente mais uma praça é um conjunto de edifícios mas é muito feliz então que esse grande artista que é o Michel Wences ele tenha apontado suas câmeras para esse lugar que na minha interpretação é o lugar dos lugares é o grande lugar para se pensar esse momento que é a virada dos anos 80 para os anos 90 queda do muro de Berlim ele fez o trabalho mais ou menos 10 anos depois quando justamente então se deu a construção da nova praça mas então esse trabalho ele trata ele é crucial na compreensão do que é o mundo pós-Guerra Fria no fim do século XX mas até aí digamos isso poderia ser tratado de mil maneiras por artistas que tivessem pontos de vista quaisquer e que percebessem essa questão e que quisessem tratar disso mas o fato é que a coisa não para por aí como é que o Richard Alves ele resolve tratar o problema ele usa esses edifícios como tripés pendura essas caixas seladas com as câmeras dentro aponta esses vários olhares para essa cena deixa durante anos isso acontecendo e isso produz essas imagens que são verdadeiras fantasmagorias do presente são construções evanescentes são camadas e camadas e camadas de história onde algumas coisas são muito nítidas por exemplo a torre de Berlim Oriental que às vezes aparece lá ao fundo extremamente nítida evidentemente ela não se mexeu durante os anos em que a câmera esteve registrando agora tudo que está mais próximo do primeiro plano e que era justamente esse grande canteiro de obras o maior canteiro de obras da Europa naquele momento está para nós em diversos graus de transparência ou de opacidade porque aquilo estava em processo de transformação então essa poética da longa exposição que ele já vinha desenvolvendo desde muito antes como explicou aqui desde 1988 começando com retratos de cinco minutos de pessoas e de repente chega e atinge essa escala temporal e espacial ela permite portanto fotos dessa situação histórica que eu procurei descrever aqui brevemente mas que no entanto não são fotos fetichizadas o que eu quero dizer com isso o conceito de fetiche justamente é aquela imagem que parece que nasceu pronta o fetiche você olha para a coisa e parece que ela não foi fabricada por ninguém ele não tem processo não tem história ele se materializa como que de forma divina na nossa frente por isso que normalmente os objetos fetichizados a gente quer comprar porque ele tem um halo divino parece que ele foi feito naquele momento para você e essas fotos da Apóstola Maia Plata justamente são o oposto disso porque o que tem ali são camadas e camadas e camadas de história que justamente não se grudam uma coisa não cola na outra elas se sobrepõem elas são esse palipsesto mas são coisas cuja síntese não se dá então eu acho muito poderoso alguém resolver tratar esse ponto crucial nodal tão crítico da nossa história recente e conseguir fazer isso de maneira a gerar imagens não sintéticas porque a síntese era o que se queria no sentido do fetiche Berlim estava sendo reconstruída para parecer que ela foi sempre assim de alguma maneira que essa imagem de uma cidade em que o capital fluía em que um novo centro econômico e cultural da Europa se apresentava a nós como um símbolo unitário e sem fissuras e o que as fotos do Michel Alves nos mostram são muitas fissuras portanto a ideia de reunificação é criticada por dentro isso eu acho muito poderoso um país reunificado um continente reunificado a comunidade europeia surge a partir daí um mundo reunificado que no entanto a gente olha para o trabalho de arte e não há unidade possível portanto essa impossibilidade de unidade ela é estruturante no olhar desse artista que é um artista que mora em Berlim e que sabe o quanto essa reunificação é ilusória não só arquitetonicamente falando a incorporação dos imigrantes a diferença entre o que se fez com toda a parte do leste e o que já estava no oeste quer dizer essa ideia de uma reunificação pacificada e bem sucedida é absolutamente ideológica e essa série de fotos que mira a Posse da Mertplatz dessa maneira nos trazem isso de uma maneira muito potente então é por isso que eu de fato acho e fico cada vez mais assombrado sempre que eu revejo esse trabalho com a minsa capacidade que esse trabalho tem de falar do nosso mundo tendo tentado fazer um resumo da ideia é mais ou menos isso e agora passar para o trabalho do Neil mas dizendo que eu acho que uma das grandes felicidades de ver esses dois trabalhos juntos é porque são trabalhos extremamente fortes em relação ao pensamento sobre o mundo contemporâneo e suas dinâmicas complexas espero que isso tenha ficado um pouco claro em relação ao caso de Berlim o que eu penso em relação a isso agora no caso do Neil que então é um digamos inicialmente pensando um fotógrafo japonês morando no Brasil mas agora ele disse um fotógrafo brasileiro nascido no Japão parece mais certo e que no entanto vai fotografar a Bolívia já tem aí uma complexidade bastante grande e por que a Bolívia e a gente fica pensando e de fato é uma coisa bastante circunstancial que parece ele explica ele viu na internet imagens e aí se interessou e foi atrás e resolveu fazer esse trabalho às vezes são fatores muito conjunturais que acabam produzindo coisas mas o fato é que isso se dá num momento o nosso em que as relações geográficas e a globalização de fato aproximaram muito certos problemas então uma questão como essa na Bolívia que poderia ser algo muito exótico ou distante há tempos atrás hoje em dia é muito próximo próximo do ponto de vista da discussão porque é uma coisa que eu fico pensando depois vou perguntar a ele o que é que juntaria poeticamente São Paulo de El Alto como uma continuidade de um trabalho mas o fenômeno do surgimento dessa arquitetura em El Alto é extremamente interessante e significativo para a gente pensar no mundo atual o que é que faz acontecer alguma coisa como essa tão aberrante quanto parece El Alto ao que parece é mais alto ainda do que La Paz certo? parece impossível mas existe um lugar mais alto do que La Paz El Alto o próprio nome diz o Tuca vira um dia quando o o Nio divulgou o trabalho o Tuca escreveu para El Alto e Avante eu lembro engraçado por quê? porque La Paz fica numa espécie de cume de uma depressão vulcânica e o ponto mais alto onde está El Alto que é um subúrbio de La Paz é esse lugar como as fotos mostram vocês viram realmente suburbano um típico como na antropologia urbana se chama o não lugar esses lugares muito precários que são construídos mais como um resíduo da construção de outras coisas e eles são sobras que são feitas na base da informalidade etc então esse lugar tão informal e tão precário quanto El Alto com esses espaços imensos esse horizonte essas ruas de terra e essas construções de barro quer dizer um aspecto quase que monocromático da pobreza daquilo nesse lugar de repente começam a aparecer palacetes super coloridos e ostentatórios de um kit contemporâneo assumidamente pós-moderno e cujo aspecto ostentatório está ligado a uma afirmação econômica e ao mesmo tempo cultural bom mas que fenômeno é esse isso é muito curioso como fato em si e o que parece explicar isso é de fato a ascensão econômica de uma classe baixa que agora é uma classe média ou média alta Aymara Aymara é uma etnia dos povos pré-colombianos na Bolívia e que é predominante em El Alto e que durante os anos de governo Evo Morales ascendeu economicamente então a tal da classe C como a gente já ouviu aqui também acontece que lá essa concentração de gente que enriqueceu em pouco tempo e de repente começou a produzir uma arquitetura que teve como objetivo a afirmação de uma identidade fabricada evidentemente não é uma identidade pura vernacular uma identidade que é construída por todos os filtros pós-modernos e do mercado no momento que é o nosso de globalização contemporânea inclusive claramente olhando para um certo kit chinês e indiano por conexões via pacífico então de repente surge na Bolívia esse fenômeno curioso e tipologicamente falando também muito interessante porque Nyo não disse a palavra mas são chamados de cholets que é uma palavra que mistura o chalé com o cholo cholo em espanhol é a maneira de se referir pejorativamente a quem é de origem indígena então são os chalés dos cholos que são os palacetes que são no térreo esses lugares de festa que são alugados lá em cima os chalés que é moradia e que tem forma de chalé mesmo essas coberturas em forma triangular com os telhados normalmente e entre as duas coisas eu não sei bem é uma coisa de escritórios nos pisos intermediários perdão? entre os entre o salão de festas que fica embaixo e a moradia em cima tem caso que aluga o apartamento para outros aluga apartamentos não sei se para habitação ou para trabalho habitação habitação pois é então é um uso misto muito curioso e supostamente um investimento comercial porque há muito aluguel para festas a gente fica pensando são tantos já que o Fred Mamani construiu que será possível que tem tanta festa em El Alto para justificar e sim parece que sim a festa é um fenômeno muito comum cotidiano ali não é isso? eu acho que depende da época do tempo e quando eu fui infelizmente não consegui encontrar tantas casas ocupadas mas dizem que em dezembro janeiro que tem mais festas e fica mais preenchida as casas como justamente as tradições aemará e um povo campesino camponês migrando para a cidade tem até onde eu entendo um costume de famílias oferecerem festas em razão de integração comunitária etc agora isso como uma tradição camponesa num mundo urbano super pós-moderno de uma periferia de La Paz que acende economicamente então toda essa combinação ela é muito sintomática de um mundo em transformação de uma América Latina que teve um alinhamento de forças ligadas a partidos de esquerda que valorizaram identidades locais e que de alguma maneira redistribuíram renda que mexeram em estruturas profundas dessas sociedades tão historicamente desiguais e isso exposto a fenômenos de pós-modernização cultural dos mais avassaladores permitindo inclusive que essa figura o Fred Mamani que não é arquiteto tentou algumas profissões é o típico empreendedor voluntarista ele fez várias tentativas que deram errado de repente ele fez essa e deu certo por uma conjunção de fatores e bem no discurso ele reinterpreta temas aymarás que são encontrados em Tio Anaco em algumas ruínas mas isso é quase retórico porque evidentemente são construções de gesso e de elementos acartonados são coisas muito baratas é uma construção muito tradicional de alvenaria como vocês viram aí e com esses enxertos ornamentais que são eu uso a palavra pós-moderno de uma maneira um pouco rasa aqui mas assim não só pelo pelo gosto ornamental e pelas citações mas também por essa forma de construir coisas como se fossem cenografias então tem um ponto aqui que me ocorreu agora enquanto ouvi a apresentação deles que é o fato de que a apótese da Merplatz que foi construída para ser um grande símbolo do mundo contemporâneo que seria esse mundo da vitória do mercado capitalista e etc no entanto e olha que a apótese da Merplatz foi projetada o masterplan pelo Renzo Piano tem projetos do Richard Rogers do Helmut Young de grandes arquitetos do chamado Star System Internacional quer dizer não haveria razão para a gente imaginar que aquilo seria mal sucedido e no entanto qualquer pessoa que visite a atual Potsdamer Platz não se sente bem naquele lugar não é um lugar acolhedor não é um lugar em que você tem a impressão de estar num tecido urbano aquilo tudo parece que foi feito também um pouco de plástico ou de isopor embora não tenha sido feito mas aquilo tem uma falta de adaptação a um sentido de vida urbana porque é tudo exatamente apenas turístico feito para o consumo e feito de uma maneira em que não há acolhimento e etc então por caminhos opostos um pela via da arquitetura do International Style mas o outro completamente kit pós-moderno de alguma maneira se encontram num ponto me parece que é essa que é uma arquitetura cenográfica de alguma forma em que você se sente num mundo artificial um pouco como num Truman Show no final quando ele bate naquele cenário e percebe que o mundo não existe que está tudo sendo encenado numa vida falsa essa paranoia pós-moderna ela está presente em ambos os casos eu acho por caminhos bastante diversos e outra coisa que eu acho interessante pensar como elo se eu disse aqui que o trabalho do Michael sobre hipótese da Meplates é um olhar de desfetichização porque ele 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 traz a nós aquilo que era que foi feito para ser imagem ele decompõe aquilo em camadas e revela o processo e discute a impossibilidade da unidade etc o Tatewak Nioh também o modo como ele vai olhar para esse fenômeno em el alto ele traz ele incorpora o contexto de uma maneira muito forte então por exemplo você pode voltar aí por favor exatamente naquela imagem que você disse da linha reta que sabe qual é não não da Bolívia é isso isso aqui por exemplo interessante a explicação dele sobre essa foto porque ele diz que gosta muito de estruturar a visualidade em função das linhas retas que organizam então ele achou e de fato essa foto ela é muito impressionante a gente fica olhando para ela de certa maneira se a gente quiser pensar que são quatro fotos somadas dá para pensar assim ou três no mínimo como se fosse uma embaixo e depois duas sobrepostas porque essa linha reta de fato é como se fossem dois mundos que uma não encaixa no outro e aquele pedaço de chalé lá em cima ele vem e acaba no vazio quer dizer esse aspecto cenográfico é realmente muito intrigante normalmente são fotografados de um outro ângulo onde você não vê essa descontinuidade radical que a gente vê nesse ângulo que ele escolheu fazer então o que revela uma grande digamos incompatibilidade entre uma coisa e outra o contexto a lateral absolutamente desprezível dessa construção que é deixada crua no tijolo e a fachada principal que é a imagem que isso deve transmitir com toda a opulência que isso tem inclusive o desencontro construtivo então digamos eu acho que essas fotos o modo como esse fotógrafo escolhe fotografar elato também é de uma maneira desfetichizada nesse sentido que é colocar a coisa em contexto em contexto de choque inclusive como claramente acontece ali além do que a opção quase sempre aqui nos dois casos por essa ausência de gente nas fotos o que tem algo de um aspecto metafísico um pouco eterno porque o elemento humano ele está ausente e sobretudo e isso também é muito forte em relação ao trabalho do Nio sobre São Paulo no modo como ele descreveu e no caso do trabalho do Michael é evidente situações de transição captam cenas de cidades que estão mudando e esse aspecto de uma efemeridade é que é o fundamental ao contrário de procurar uma imagem estável que fosse a encarnação de um momento privilegiado contínuo o que está em questão aqui é sempre esse momento essas situações de transformação e de passagem que são transitórias bom dito isso eu vou começar uma conversa com eles para voltar um bate bola e depois a gente abre a palavra à plateia eu queria perguntar ao Michael vou perguntar em português se houver qualquer problema o Guilherme só queria organizar uma coisa a gente tem 15 minutos para fechar aqui por causa do uso do auditório que acho que eles tem que usar depois muito pouco então vamos abrir já para a plateia se você quiser fazer uma pergunta para os dois depois a gente pode não eu acho que 15 minutos eu acho que é melhor ver e eu ia dar só um recado importante que eu esqueci de dar no começo que é a revista como revista só existe se os leitores comprarem e lerem a revista está à venda aqui na lojinha do MAM do lado então quem quiser vá até lá tem já uma pergunta aqui bom boa tarde a todos e todas primeiro parabéns pela belíssima apresentação que a gente acabou de ouvir aqui de ver e ouvir é uma pergunta muito técnica para o Michel que é eu estou enfim você mostrou as caixas nas caixas pretas imagina no black box e saber o que você usou se usou película usou papel fotográfico e principalmente como é que você chegou a conta de que exposição que tempo de aliás que abertura de diafragma usar que permitisse uma fotografia ser realizada sei lá em um ano ou dois anos e como é que você fez esse pré-estudo para chegar a essas especificações técnicas que é basicamente isso a gente pode perguntar em inglês talvez não não eu eu entendi é muito bom, foi apenas por tentar e erro, porque tem uma dificuldade do filme, tem uma dificuldade, o filme analógico tem uma discontinuação da sensibilidade, quando você diminuir a luz, o filme vai registrar menos que oficialmente é escrito no caixa do filme, o ISO 400, quando você... ...the menos light, o filme fica, o menos sensibilidade, mas em uma forma não calculada. O principal problema é o reciprocidade, e isso faz todos os filmes reagir a luz da luz. Eu vou convidar o Tiago a traduzir essas partes mais fotográficas. For many years, I had cameras in my window, taking pictures from outside, ...so, I did a test with 100 days, and then I process the film, and then I look at the result, and then I say, ok, to make a correct picture with 200 days, it was like double the time, I need another combination of filter by using the same film. So, it's a process of... took me many years to get to this point. Ele está falando que o processo para fazer as imagens é muito baseado na tentativa e erro, que ele fez um teste da casa dele em que ele expôs uma foto da janela da casa durante 100 dias, e aí, através da revelação e de conseguir... É um teste que ele tem que fazer na prática, não dá muito para calcular porque, a partir de uma certa altura, que o filme recebe pouca luz, aquilo já não segue mais as normas e os manuais e os cálculos que você pode fazer. Então, você tem que realmente fazer um teste, olhar, refazer, fazer de novo. E o que é isso também é sobre a câmera, é um self-made câmera, mas com a self-made câmera, às vezes, as pessoas pensam que são pinholes, mas não são pinholes camadas. Eu tenho que dizer isso porque muitas pessoas link long exposures apenas com a câmera obscura, porque não se faz um trabalho para usar neutral density filters, e eu estava, basicamente, começando com filtros de densidade neutra e com lentes de grande formato, porque de todos os detalhes que eu mostrei no meu trabalho. As câmeras de pinhole vão absorver, ou não vão mostrar todos esses detalhes ricos no print. Ele está explicando que ele não usa as câmeras pinhole, que, em geral, se usa para fazer esse tipo de fotografia. É uma câmera que ele mesmo constrói, e ele queria usar lentes específicas para ter detalhes muito ricos. Então, a pinhole, que é só um furinho ali na frente da câmera, não daria essa riqueza. Então, ele faz uma série de tentativas para construir um equipamento fotográfico que consiga registrar com definição e também acompanhar essas variações do filme. Assim, ele falou dos filtros de densidade. Ele usa os filtros de densidade para conseguir reduzir ao máximo a exposição do filme e fazer com que a exposição fique linda. às vezes, por três anos, quatro anos. Boa tarde. Muito rapidamente, eu gostaria de saber, à medida do possível que isso não seja desconfortável para os autores, o que o Michael enxerga no trabalho do Nioh e como o Nioh enxerga o trabalho do Michael. Bom. 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 Eu vou até me afastar um pouco. Nós vamos ter uma cerveja juntos em algum lugar. Eu não conheço o seu trabalho antes, conheço esse trabalho, mas é interessante. O trabalho é interessante, mas é um momento da história de você e da Bolívia. Eu estou mais interessado em como isso vai continuar. Então, isso é um começo interessante e depois eu penso, ok, como isso vai continuar. Ele está dizendo que o interesse dele é saber como o trabalho vai continuar. O Maicon, obviamente, está conhecendo o trabalho do Tateuaki aqui pela primeira vez, então, nem viu as imagens da revista, nem nada. Posso complementar essa colocação para você e depois você responde e depois fala sobre ele. O que é o que eu queria te perguntar? Porque esse trabalho está inacabado, como você mesmo disse. Você começou, a gente vê, mas você ainda quer continuá-lo. Eu sei que essa continuação está ligada ao fato de que, por exemplo, você quer muito fotografar por dentro esses prédios. Então, conte para nós um pouco o porquê é isso. Antes, comentar sobre o trabalho do Michel? Sim, antes. Porque aí você responde o que ele pergunta. Como vai continuar? Como eu continuo? Então, eu já conhecia o trabalho de Michel através de... Nunca tinha visto a imagem original de trabalho dele, mas conhecia através das mídias, etc. E não por causa dessa influência do trabalho dele, mas eu me interesso em fotografar o... Já falei, mas dentro do salão, pela longa exposição, quando acontecendo a festa, para não criar um interno vazio como um portfólio de arquitetos, mas quero fotografar desse processo e também acrescentar mais imagens das figuras humanas que usam a arquitetura como parte comemorativa da sua vida. Não sei se estou conseguindo explicar. Então, o que eu acho sobre o Michel, tem um outro fotógrafo, se chama Hiroshi Sugimoto, que ele fotografou. Creio que o processo é não tão próximo do Michel, dentro do cinema, deixando aberto a abertura, até terminar o filme. Então, essa questão de tempo me interessa muito. Aliás, o Sugimoto nunca fiz maneira de fotografia sobre a cidade, mas, como me interessa muito nas cenas urbanas, aliás, o processo é diferente da minha, mas eu vejo como uma referência sobre o tempo do trabalho de Michel. A gente tem tempo para fazer uma última pergunta. Alguém gostaria de fazer? Não é, na verdade, uma pergunta. Eu iria sugerir ao Michael, não sei se ele conhece esse trabalho, é um trabalho super significativo do final do século XIX, em São Paulo, feito pelo militão Augusto de Azevedo, que, de uma forma muito pioneira, além de fazer muitos retratos de personagens da cidade de São Paulo e também até de escravos, escravas, ele fez um trabalho sistemático em um período de mais ou menos 25 anos, entre o comecinho da década de 1960, do século XIX, e dos anos 1980, de fotografar sistematicamente a cidade dos mesmos pontos, do mesmo ângulo, fotografando a vida social, os personagens urbanos, as ruas e as casas, e como a cidade de São Paulo mudou intensamente em todo esse período. Existem alguns museus aqui na cidade e, realmente, acho que seria bem interessante e bacana ele conhecer o trabalho dele. Bom, acho que a gente vai encerrar por aqui. Queria agradecer de novo, então, aos três, seu esforço por falar em português, Michael, e agradecer a todo mundo por ter vindo e assistido e participado. Então, obrigado. Até a próxima edição. Obrigado. 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 Obrigado.